A garça filhote que ficava às margens ali da Avenida Baringá, aqui em Londrina, desapareceu no final de semana. Parece mentira, tá? Os moradores da região explicaram que o Borumento está no local há quase 10 anos e que não tem valor comercial pra venda. Mas quem vive no entorno ali é valioso, gente, muito valioso pra quem vive ali na região do Jardim Baringá. A garça mãe está de luto. O filhote sumiu entre sexta e sábado. Ficaram só as patinhas presas no gramado. As esculturas fazem parte de um conjunto idealizado pelos moradores do Jardim Baringá, junto com essa praça e as 13 aves no muro. Numa visão privilegiada do lago, do aterro e os prédios ao fundo. Tanto que esse é um ponto tradicional de visitas e de fotos. A garça, porque aqui no aterro, antigamente era um banhadão, né? E ali tinha várias garças, elas moravam ali. E com a civilização chegando, elas foram embora. E então a gente fez esse monumento das garças pra ter essa memória afetiva do que era o aterro. Com cerca de dois metros de altura, a garça filhote não chega a ser pesada. Mas, pelo tamanho, não é fácil de transportar. Leonildo, sabe bem, foi ele que levou a ave para uma revitalização. Não, não é fácil. Ela é um pouquinho mais larga, né? Mas eu consigo colocar dentro do carro e levar pra revitalizá-la em outra cidade. Segundo a Associação de Moradores, a garça filhote não tem um valor comercial para a venda. Ela é feita de sucata. Mas, para os moradores aqui do entorno, a ave era muito valiosa. Os moradores buscam informações e imagens de câmeras de segurança próximas e que possam ter registrado o furto ou a fuga. O que eles mais querem agora é que a família de garças volte a ficar completa. Não é fácil de esconder essa garcinha. E alguém, se tiver alguma informação, que repassem pra gente. Pra garcinha voltar pra casa. Pra garcinha voltar pra casa. Muita falta, né? Estão mexendo aqui, revitalizando tudo. Tá ficando essa praça maravilhosa. E agora a garça tá sozinha, sem o seu filhote.